A CIDADE NO BRASIL 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 Inclusive, poderia-se chegar ao extremo de considerar fake news a ressurreição de Cristo ou a defesa de qualquer verdade da nossa fé, caso a corporação controladora entenda em contrário. Ainda, estabelece o projeto de lei 2630-2020, absurda proibição para qualquer cidadão de poder enviar comunicação de notícias para um número ilimitado de pessoas, o que impediria qualquer movimentação popular em favor dos valores como a vida, a família, o de apoio a candidatos que, não sendo corruptos, não teriam os meios econômicos para financiar campanhas caras pelas mídias pagas extremamente caras. Divulguem enquanto resta tempo esta matéria para o maior número possível de pessoas, enquanto ainda podemos manifestar-nos contrariamente aos senadores e deputados contra o projeto de lei 2630-2020. Não seja omisso, hoje, para viver como escravo, amanhã. Deus te abençoe.